Estímulos para um corpo funcional. Aqui nós vamos mostrar como a cabeça flutua sobre a coluna vertebral. Primeiro eu preciso de uma bacia sólida sobre a qual eu sento. Em seguida eu percebo que meus ombros estão em constante movimento. Aí nada disso é bloqueado. Eu vou para frente e tento ficar em pé. Volto para trás e sustento as pernas nos abdominais sem perder a vibração dos ombros. Isso a gente faz múltiplas vezes. Aqui com uma toalha a gente fixa a fibra da toalha no músculo. Lá na base do occipital, nos músculos espinhais superficiais, no grande e pequeno complexo e também no trapézio. E descolamos lentamente esse músculo sempre vibrando. Isso são pequenas receitas que nós fazemos no spa. A pessoa prepara-se, avermelhando a sua pele, drenando as retrações e criando vida. Venha trabalhar conosco. Música Música